Vamos lá pessoal, estamos aqui mais uma vez no espaço do Chico Xavier para fazermos aqui uma conversa com o nosso irmão Adilson Santos a respeito do tempo de jovens, além da fisiologia mesmo e o nosso irmão veio aqui nos alcançar um pouco de medo hoje e lá entendemos um pouco mais a respeito dessa situação que a gente vê se amar a gente ajuda nossos jovens em relação a questão de hoje desde o que o que a gente vê se fica um pouco de auxilio, fazia enfim, traga ali a sua contribuição a Deus e o nosso com esse tema tão tão intrigante e que hoje é tão importante ser falado é verdade, meu irmão, isto por que, fazia aqui? quando se trata dessa questão a respeito das drogas nos leva também a questão da dor e do sofrimento, fazia aqui que é apresentado em relação às famílias quantas mães, pais, que carregam realmente situações horríveis passando pela problemática das drogas e carregam o fardo muito pesado é muito importante que possamos entender essa relação em sociedade porque nós vivemos num mundo muito perturbador onde tudo a gente vai encontrar, as questões voltadas para o materialismo para o imediatismo e, portanto, a gente esquece dos alunos morais que é imprescindível do processo educativo dos nossos filhos desde a vida, que é o que vai determinar mais tarde para que ele possa estar inserido em uma sociedade de forma equilibrada e saudável eu percebo muito, assim, que, às vezes, os pais se culpam dentro da questão do homem quando o seu filho se envolve em uma droga mesmo sendo de uma família que teve uma orientação espírita que participou da evangelização mas, mesmo assim, aquele jovem chega um momento em que ele adentra o uso da droga por alguma fragilidade sua e, às vezes, os pais não conseguem absorver essa situação na vida deles como é que a gente poderia estar auxiliando esses pais diante dessa situação junto aos seus filhos? Olha, quando alguém na família se envolve com drogas não só adoece o usuário mas também toda a família porque há uma preocupação o objetivo do resgate de procurar reintegrá-lo novamente na família na sociedade isso porque as drogas elas vão cada vez mais para o usuário afastando um relacionamento mais saudável porque como existe uma oferta muito grande e a gente sabe realmente a questão do tráfico é muito grave e se nós não tivermos uma preparação acima de tudo uma orientação fundamentada na mensagem do evangelho de Jesus porque não é simplesmente os pais dizerem que os nossos filhos não têm que fazer mas, acima de tudo dar o exemplo isto é fundamental portanto uma situação quando um pai se encontra uma mãe com um filho dessa forma eles também ficam meio perdidos porque não sabem como lidar é importante que se procure um profissional onde ele possa orientar se é integrante de uma religião fundamentada de ordem científica filosófica e religiosa como a doutrina espírita que conduza o seu filho para um tratamento de desonestação que a gente sabe que também é um contingente que está muito presente porque a ciência ela analisa a estuda do ponto de vista fisiológico e psicológico mas a doutrina espírita tem elementos muito mais amplos que dilata estende essa compreensão a respeito das drogas porque os efeitos não é só da fisiologia humana atinge o perispírito e o espírito quando desencada também carrega um fardo muito pesado dos fluidos perniciosa que ele optara quando estava encarnado e o interessante dentro desse desse trabalho que a casa espírita precisa fazer junto tanto ao jovem que está no processo do uso da droga quanto aos familiares que também precisam desse apoio e o jovem que está dentro adentrando essa questão ou que já esteja fazendo esse tratamento então a gente tem hoje a gente tem o nosso irmão Hugo Martins que vem fazendo como psiquiatra um trabalho apoiando os os egressos da droga para auxiliar nesse tratamento e que é o psiquiatra espírita que bom que a gente já tem um dos nossos irmãos que está auxiliando desse trabalho mas não só ele como outros psiquiatras porque às vezes já que ele já está no uso dessa dependência química é necessário haver o uso de outra outra química para combater então tem casos em que é utilizado algumas medicações junto ao psiquiatra para auxiliar pelo menos no primeiro momento aquele tratamento então ele fica no tratamento com o psicólogo com o psiquiatra e aí vai para a casa espírita para fazer também essa desobsessão porque quando o jovem ele adentra ao caminho das drogas claro que ele não se tornou dependente de imediato ele começou usando e vai aumentando a comunidade para ter o mesmo prazer que teve no primeiro gole primeiro trago na primeira tirada e etc mas ele vai ter que aumentar para ter o mesmo prazer e aí passa para o abuso e termina justamente com a dependência que aí requer tratamento psiquiátrico psicológico e o acolhimento da família isso é fundamental também muito amor isso é algo que a gente não é fácil para quem tem ou já teve um dependente químico em casa sabe bem que não é fácil principalmente para a família aceitar e acolher com o mesmo carinho que precisaria esse irmão ter para que ele pudesse ter o alicerce para sair da dependência e ele enquanto dependente o que é que a gente na casa espírita como é que a gente poderia estar acolhendo da melhor forma possível esse irmão para que ele pudesse estar dentro desse processo de tratamento se sentindo um pouco mais amparado o usuário de droga a gente não pode simplesmente condená-lo porque é muito comum que a gente tenha uma postura condenatória para aquele que partiu pelo caminho das dissipações das drogas acima de tudo a gente ter um olhar acolhedor a família o centro espírita sem estabelecer nenhuma discriminação porque é muito importante eu digo isso quem teve pessoas em família que atravessou essa problemática sabe que é muito complicado eu tive algumas experiências em família onde a gente procurou conduzir depois para um tratamento numa fazenda porque ele já estava dependendo e graças a Deus ele conseguiu recuperar-se e se integrou novamente a sociedade começou a trabalhar se casou mas foi uma luta hercúlea porque não é fácil e portanto o centro espírita acima de tudo tem essa proposta libertadora esclarecedora e consoladora primeiro para os pais porque o dependente quando ele se envolve com as drogas ele perde muito discernimento nas coisas e não quer saber e não quer ouvir porque o único foco dele é a droga mas quando chega o momento que a pessoa vai descendo o poço da participação quando chega no fundo do poço ele vai ter que sair vai ter que retornar e esse retorno precisa de acolhimento de amparo de ajuda para quem possa dar um impulso para a saída que não é fácil mas não é impossível é verdade e o que é que nós poderíamos analisar a respeito do que levaria um jovem que mesmo tendo sido educado com o espírito espírita o que é que poderia levar aquele espírito a ir buscar o uso da droga a gente não pode esquecer que nós somos espíritos milenares e trazemos experiências de ordem positiva e perturbadoras também de outras encarnações e consequentemente muitos tiveram envolvimento com drogas e principalmente o álcool que é uma droga legal mas é milenar e todos nós já tivemos experiência com essa substância corrosiva e chegando aqui é importante que encontre um campo familiar propício para justamente neutralizar esse satavismo milenares que teima e vira tona então se os pais negligenciam no início da fase de evolução do espírito do novo corpo claro que mais tarde ele vai desabraxar e eu vejo muitas das vezes minha amiga minha irmã muitos pais estimulando isso por exemplo dentro de casa meu filho vai buscar a loura gelada do seu pai e ali ele vai já abre já vem sentindo cheio se ele já tem essa experiência perturbadora em outras encarnações fica muito mais fácil para aforar e daí a necessidade que nós temos de primar pelo exemplo dentro de casa que eu acho minha amiga minha irmã meus irmãos que nos ouvem encarnados desencarnados e também pela internet que possam entender que não são as palavras que a gente diz para os nossos filhos meu filho não fume se a senhora não fuma meu filho não bebe o senhor não bebe então é só questão do tempo e se a gente não poulgar desde cedo essas arestas que eles trazem como queremos mais tarde que ele tenha uma vida saudável integrada na sociedade como verdadeiramente um homem inteiro a gente vê que muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tomem um caminho e um rumo mas muitas vezes muitos de nós não dão o próprio exemplo mas eu falo também daqueles que deram sim o exemplo e aí como é difícil para essa família que deu o seu exemplo que é do pôr da melhor forma possível dentro do rumo cristão e mesmo assim aquele espírito recaiu a reencarnação o que é que ela nos diz reencarna espíritos simpáticos numa família ligados por anteriores relações mas também pode reencarna espíritos antipáticos espíritos que trazem uma carga de compromissos carno grave cheio de iniciações e eu costumo dizer minha amiga que tem músico que parece que saiu direto do umbral direto direto sem nenhuma preparação e chegando em família vai ter muito mais vai necessitar muito mais de energia para tomar essas más inclinações e portanto se os pais se doam ele não tem que se lamentar porque ele procurou dar o melhor de si fundamentado no exemplo na proposta do evangelho do nosso mestre Jesus e se é espírita com essa doutrina consoladora levando para a evangelização se fez tratamento psiquiátrico eu conheço Carlos que se fez tratamento psiquiátrico e nem por isso ele deixou de se envolver nas substâncias corrosivas mas a força do amor ela é arrebatadora pode ter certeza demora mas um dia há de transformar esses corações endurecidos eu conheço um cara e um particular de uma mãe que ela disse eu nunca vou desistir do meu filho e esse filho muitas das vezes eu pude observar ela dizia assim ele dizia pra ela eu te odeio e ela dizia eu te amo as vezes quando ela estava enferma devido as contrariedades ele dizia eu te morreu ainda não e ela dizia não meu filho eu não desisto de você hoje quando ela está doendo com as pernas completamente doloridas a gente observa dando massagem nas pernas dele não foi uma experiência pescita ele não se tornou santo não porque não é questão de santidade mas ele está começando a romper com as barreiras perturbadoras que ele trouxe de outra missão e só a força do amor consegue fazer isso e essa ligação que a gente vê muitas vezes é como você disse os pendores nós trazemos do passado das sucessivas reencarnações que nós já tivemos e trazemos isso em nós e mais uma vez a gente vê neste tema também o quanto nós espíritas precisamos estar atentos ao chamado da reforma íntima fundamental seja porque a proposta do cristianismo da doutrina dos espíritos é fundamentada na edificação espiritual porque Jesus ele não veio para a cura de corpos ele veio para a cura da alma o drogadito quando a gente observa uma pessoa ali está o sintoma mas existem causas profundas tanto de experiências perturbadoras do passado e do presente e que o objetivo não era a condenação do pecador mas a salvação essa proposta fundamental isso através de uma reforma íntima de profundidade não é a superficialidade das aparências que uma sociedade muitas vezes hipócrita e parisai apresenta e as pessoas seguem como se fosse verdadeiros valores morais e não são esta é a moral convencional aquela que você não é doutor mas você vai ver as ações nobilitantes na sociedade é zero então o importante é o exemplo que se dá Jesus ele afirmava aquele que quisesse o maior de todos seja o servo do teu servo é verdade e a gente vê o quanto é importante esse trabalho de amor que é feito para que a gente possa tocar esses corações e eu vejo assim dentro da nossa cidade mesmo eu vejo tão carente ainda nós da casa espírita para termos o preparo e a condição de receber esses irmãos como é que nós podemos nos preparar para acolher esses irmãos que precisam tanto desse amor deste carinho como nós espiritas podemos nas casas espiritas nos preparar para receber engraçado embora Jesus diga que ele não veio para curar corpos e mais almas e ele mesmo exemplificou estando em meio aos doentes eu não vim para os santos mas vim para os doentes e nós na casa espírita como é que podemos acolher esses doentes que além de estar doentes da alma porque quem busca a drogadição não pode estar bem com o sul na alma em paz de espírito porque quem está em paz de espírito não vai em busca de drogadição isso não é verdade a gente fazer uma análise breve a respeito das relações de sociedade é muito fundamentada no egoísmo e no orgulho a gente vê a relação nossa com a natureza a gente polui o ar corrompe os rios e a gente observa que jogamos lixo não temos a menor responsabilidade do que era para se ter hoje o que era tempo sanitário mas aí existem lixões que vai poluindo os lençóis de água do sol do ar e a gente vê que tudo isso por exemplo as indústrias o que emite de óxido de carbono corrompendo também o ar e também as emanações psíquicas de muitas criaturas alimentando ódio do corpo desejo de vingança a mídia divulga por exemplo as drogas lícitas como se todo mundo fosse feliz fazendo uso a relação é muito preocupadora e as casas espírita precisam se estruturar no objetivo de receber essas pessoas que chegam com atendimento fraterno que é muito importante porque não é só como eu já falei aquele que se envolveu com droga que está enfermo mas a família também acolher a família abrindo o campo para ouvir-la para ouvir os lamentos os anseios eu tenho necessidade eu vou fazer na nossa casa um momento para ouvir justamente as mães daqueles filhos que ela não consegue mais conter por esse campo pelo menos a gente abre campo para ouvir esta mãe ouvir aquele pai ponto cheio na nossa casa e a gente vê que não temos muita estrutura para receber porque nós não podemos ficar omisso a casa espírita não pode ficar omissa ao trabalho de amparo de acolhimento de auxílio também nessas pessoas que se afastam pelo caminhão da droga de sida e o que eu percebo assim eu vi um trabalho que tem sido feito inclusive li um livro daquele Wilson Scott se não me falha a memória o nome dele é esse onde ele traz experiências magnânimas em relação a esse tratamento que é realizado com jovens drogaditos e ele mesmo relata que muitos vão em busca do tratamento junto com a família para poder poder sair e alguns não conseguem resistir e se firmar nessa decisão que não é fácil porque como nosso irmão já disse a alma ainda está nos pendores das suas dores e não consegue ainda ter a força moral necessária para se ajudar também e o que eu achei interessante quando ele falou a respeito desse trabalho que eles fazem ele falou uma coisa que eu achei muito importante e que a gente muitas vezes fica se questionando será que é assim mesmo será que não é mas eu acredito que isso de fato tenha um grande seja de grande relevância é que o jovem de fato queira o auxílio é fundamental porque o que ele diz muitas vezes é que a família no desespero e na angústia de querer auxiliar aquele jovem que é internado num tratamento obrigatoriamente então ele relata várias experiências e ele diz assim que sempre que o jovem vai pela obrigação na grande maioria das vezes ele não consegue sair do da dependência mas quando o jovem tem idioma que aquilo está de fato prejudicando a ele também diante da sua vida e ele ele que pede e ele está de acordo com o tratamento o sucesso do tratamento é outro porque ele apoia ele auxilia e ele mesmo quando ele está no momento lucidez ele diz não me abandone me ajude e uma das formas que se consegue auxiliar que ele diz dentro desse tratamento desobsessivo que a casa faz é a desobsessão de encarnados onde o jovem naquele momento ele está dormindo e ele é convocado a reunião mediúnica para que ele possa se comunicar e ali ser feito a desobsessão espiritual daquele ser que não está conseguindo ter a força necessária e ele se sentir apoiado também pela área espiritual e esse apoio ele relata que auxilia muito nesses tratamentos com certeza né isto porque a gente sabe como espírita que além da problemática psicológica fisiológica que as drogas causam naquele que faz uso existe também um contingente de ordem obsessiva espiritual espíritos que naturalmente se unem e foram viciados também para poder absorver as emanações alcoólicas da drogadição no universo na pureza e portanto dificulta muito o processo libertador e a gente sabe que quando o espírito também desencarna continua ligado com essas mesmas situações no alentúmulo então a visão que a doutrina espírita nos proporciona tem uma gama de possibilidades também para ajudar esse fator que você falou é muito importante porque se eles trabalham também a dívida espiritual vai aliviar a pressão que o drogadito sofre também das injunções perturbadoras no processo obsessivo e a gente pode até ampliar mais porque as pessoas analisam a drogadição a questão dos efeitos na constituição celular nos tecidos nos órgãos no próprio psiquismo mas não compreendem ainda a ciência acadêmica e que as consequências vão além da fisiologia porque quando o espírito chegando no mundo espiritual vai refletir a respeito das suas ações vai precisar fazer um tratamento aquele que viveu na condição de suicida que vai chegar também como suicida e preparando-se para uma nova experiência reencarnatória em Deluíde diz assim aqueles que por vezes diversas perderam vasta oportunidade de trabalho na terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos tal qual o tabaco o álcool e outros venenos da alma olha a síntese que ele faz quase sempre refletindo sobre a situação em que se encontra Peter para reencarnar em corpos inclinados a múltiplas enfermidades as consequências além da fisiologia humana porque uma outra encarnação espírita traz as experiências perturbadoras de uma encarnação anterior veja como amplia a nossa visão e nos diz o que senão a droga e aí faz a gente refletir tantas coisas então significa que a droga também tem um lado obsessivo dentro desse processo André Luiz narra na obra Sex e Destino se não me falha a memória quem já leu pode se lembrar onde o cidadão entra na sua sala de estar pega o seu jornal e começa a ler só que duas entidades completamente desistadas desestruturadas desequilibradas viciadas invadem a sua residência porque esses espíritos só entram na nossa casa quando encontra desprotegidos pelos nossos pensamentos pela nossa maneira de ser de pensar pelos desequilíbrios que reinam naquele ambiente doméstico como as instituições espíritas também os espíritos só invadem quando encontram no desequilíbrio dos seus trabalhadores então eles entram e o primeiro se aproxima dele e diz eu quero beber minha amiga ele simplesmente se levanta vai na adega bota uma dose e bebe se senta e continua lendo seu jornal o outro não foram duas entidades se aproxima dá um toquezinho aqui para dar mais sede e diz eu também quero ele se levanta de novo vai na adega bota outra dose e bebe André Luiz mas ele simplesmente não fez nenhum esforço para mudar simplesmente aceitou aí depois a gente reclama dos obsessores que estão me perseguindo eu queria que Cristiano me tirasse somos escolhas nossas meus irmãos daí a questão da drogadição são enfermos unidos a outros enfermos da alma que precisam de tratamento aí você abusou porque você está dizendo assim que ele estava na sua casa e a entidade entrou pela invigilância então isso significa que faltou dentro daquele lar uma coisa muito importante que a gente aprende a doutrina espírita que é fazer o evangelho por lá muito importante Jesus ele diz vigiar e orar para não cair na tentação do ego e orar que não é simplesmente dizer sair dizendo palavras como se fazia antigamente mas é o entregar-se e só se entrega quem está bem ultimamente quem está com a consciência tranquila com o coração em paz e portanto o evangelho quando nós acendemos essa luz beneficia não só os encarnados os desencarnados e a própria comunidade ali presente e serve de campo de proteção quando a gente esquece a proposta do evangelho do Cristo claro que a gente vai ter que aprender pela dor a melhor proposta é a do amor mesmo eu pelo menos não tenho eu desconheço então é muito interessante a gente perceber que essa questão da droga além da fisiologia humana faz com que a gente enquanto espírita perceba o quanto a gente também tem de responsabilidade nas nossas casas espíritas e nas nossas famílias a esclarecer essas mentes diante dessas tentações e dar o subsídio através do amor não é isso? exatamente é muito importante que a gente para não se envolver eu trabalhei em um departamento onde a gente vê via muito a presença da ausência da família a omissão do estado e também o desequilíbrio e o desajuste dos jovens que lá chegavam eu vou contar só uma experiência me permita de um adolescente que ela chegou no departamento ali na GPSA da infância e da adolescente e ela dizia sendo apreendida pelo uso e tráfico de drogas ela disse o seguinte me perguntando quem é que tem que vir aqui aí eu disse pode ser alguém de sua família seu pai sua mãe ela disse alguém tem que vir é meu pai eu disse mas por que? porque ele para saber que tem uma filha eu disse mas minha filha se seu pai nunca se preocupou com você você acha que no momento que o Moeixo ele vem assumir a responsabilidade ela disse mas é ele que tem que vir ela queria de todo jeito que fosse ele que fosse se representar só que a gente sabia que ele não ia quem foi feia avó geralmente é quem chega lá com vestido rosto triste e fraco e tirar a filha e portanto a gente vê a importância de um filho evangelizado e isso deve começar eu acho que até antes mesmo da reencarnação porque um estudioso um educador uma mulher perguntou quando é que eu devo começar a educação do meu filho a senhora já está atrasada quantos anos ele tem tinha 5 anos a senhora já está atrasada 5 anos porque deve-se começar mesmo ano no fim porque o espírito que está reencarnando ele vai ser acolhido já antes mesmo de nascer se aquela mãe descer em janela e quer realmente receber com todo o amor já começa a educar tem até um psicólogo amigo que ele diz o seguinte que para você ter um filho você primeiro precisa educar-se 10 anos antes para que você possa ter o seu filho porque você primeiro precisa tirar de você os vícios e os pendores que você tem para que quando você tem o seu filho você possa ter de fato como ser um exemplo para ele coerência e é muito interessante isso porque é como a gente conversou no início e você falou nós pais precisamos ser um exemplo para os nossos filhos mas nós não somos ainda seres perfeitos isso de fato é algo que é complicado porque a gente quer ser um exemplo para os nossos filhos mas nós temos também as nossas deficiências morais emocionais e precisamos tentar fazer com que eles percebam que embora as nossas fragilidades nós temos a intenção de dar a eles o melhor e a ideia de educá-los dentro da proposta cristã do exemplo do mestre que o melhor exemplo para toda a humanidade é o mestre não tem outro mas nós como irmãos menores que nos tornamos pais e mães somos o espelho para os nossos filhos e aí precisamos ter essa consciência dentro disso que você falou quando nós vamos ter os nossos filhos iniciarmos esse processo de consciência em nós antes mesmo deles nascerem porque os próprios médicos hoje dizem que o feto ele escuta tudo ele sente ele percebe então se ele começa a ser rejeitado desde o momento da concepção como é que esse espírito não já vem reencarnar perturbado com dificuldades se sentindo rejeitado aí a gente vai dentro da psicologia vai ver que muitas vezes a autoestima daquela criatura é baixa e não mas ele sempre foi muito mal mas será que foi realmente será que na gestação não teve aí um um balançado quando se descobriu a gestação e que aquilo ali está afetando o espírito reencarnado pelo que ele percebeu dos sentimentos por alguma coisa e a gente foi lá outra é o que a gente sente porque o espírito quando a mãe está grávida é o maior transe velhúmico que a gente sabe e são dois espíritos próximos por nove meses ali né compactuando de sentimentos sensações pensamentos de tudo das experiências e aí isso marca muito o espírito e aí a gente percebe que quando ele reencarna na primeira infância ele vai muitas vezes demonstrando aquelas dores que já vinham desde a gestação agora imagine minha irmã os amigos por exemplo no desenvolvimento já na existência atual a gente negligencia o processo educativo é claro é claro que vai agravar a situação perturbadora que ele traz pelas suas experiências negativas do passado pela própria gestação e no decorrer da experiência eu me lembro de uma mãe que ela foi buscar o seu filho que tinha sido apreendido por uso da cannabis sativa que é o nome servido da maconha e tinha sido os dois filhos dela presos e quando ela chegou lá numa condição socioeconômica bastante favorecida ela quando soube da notícia que os seus filhos tinham sido presos por causa do uso de droga ela desmaiou eu tive a oportunidade de sustentá-la ainda mas o que me marcou foi uma frase que ela disse antes de apagar porque ela apagou completamente ela disse eu dei tudo a esses filhos e eu saí do plantão refletindo sobre essa frase às vezes os filhos tem moto roupa de marca celulares de ponta mas o tudo que ela se referia era de coisas materiais a gente precisa das coisas materiais mas não é tudo às vezes o filho está precisando é de afeto é de disciplina é de limites é de carinho é de amor é de diálogo e não tem hoje geralmente a gente o que? temos os nossos filhos que são ófãos de pais vivos pais que vão e deixam seu filho em uma emergência e vão embora é muito sério isso o que a gente poderia esperar mais tarde na sociedade esses filhos lançavam a torrente de uma sociedade que vai encontrar também muitos conflitos muitas dificuldades muitas situações perturbadoras vai só agravar a problemática que ele trouxe da família então se a gente não cuidar dos laços da família claro como diz no livro dos espíritos se a gente afrouxar os laços de família é um requerdecimento na sociedade do egoísmo do orgulho porque na família onde nós podemos formar o caráter dos nossos filhos as escolas explica ajudam na formação acadêmica mas é o lar que edifica o homem Joana de Anja faz uma distinção que eu acho extraordinária entre a casa e o lar ela diz que a casa é a estrutura de tijolo de barro de argamassa são os móveis o lar são os anelos as esperanças o afeto o carinho o amor isso realmente é muito importante a gente entender essa distinção porque a própria verbalização dessa mãe traz isso bem claro eu dei tudo mas que tudo é esse? é o tudo material ou é o tudo material e espiritual a presença dela com aquele jovem estar ali a ter as suas dores e a gente vê que dentro dessa estrutura familiar e aí como você mesmo bem falou os pendores do passado que vem e aí a gente começa a refletir tá todos nós trazemos os pendores do passado mas se a própria doutrina nos traz a questão da reencarnação esses pendores vem e a gente vem com as tendências mas necessariamente que a gente teria que cair? não porque as tendências que começam a florar depois da primeira infância por isso a importância nesse primeiro momento quando nossos filhos começam no seu desenvolvimento de dar um exemplo porque isso vai estabelecer uma estrutura para na adolescência e na idade adulta jamais vai ser esquecido então quando adentra na fase da rebeldia da explosão hormonal e começa o questionamento a respeito daquilo que ele foi dado em família na primeira infância claro que ele vai questionar e se foi uma educação não fundamentada na proposta do bem e da verdade é lógico que ele vai se desviar portanto é muito importante que nessa primeira infância essas tendências sejam podadas mas os pais precisam se não tem tempo e delega para outros claro e aí vai ficar muito difícil né muitos filhos óculos de pais vivos vai ser complicado no seu processo evolutivo então agora mais uma vez estamos aqui na sala de entrevistas do memorial Chico Xavier aqui no CIMESP e agradecemos a participação do nosso irmão Adilson Santos com o tema drogas além da fisiologia humana muito obrigada sou eu que tenho que agradecer realmente para mim é uma honra participar deste panquete espiritual e que tudo possa seguir adiante né nessa proposta de se parecer de consolar e de acolher também como nós estamos sendo acolhidos muito obrigado e fiquem aí atendos viu porque já já nós estaremos com mais um entrevistado muita paz e o nosso próximo entrevistado será Dércio e André M Obrigado.